E salve 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 né, todos aí minha galera do meu canal aí, Nirvana Tech No vídeo de hoje minha galera eu vou estar jogando esse jogo aqui né, que pode se dizer aí minha galera Que é um jogo aí de fazendinha né, é um jogo aí que pode se dizer que é de fazendinha É uma indicação aí que me indicaram, tá minha galera, me indicaram esse jogo aí, que é o My Dare Far Né, que é um jogo que foi lançado aí dia 2 de agosto, né, ele tem, ele é 97,19 MB, é um jogo bem levinho E me indicaram esse jogo minha galera, porque eu sou muito apaixonado por jogo assim de fazendinha Eu tô aqui minha galera, jogando no modo off, tá, não tô com internet ligada, tá, como vocês podem ver ali em cima Tá tudo desligado, ó, os dados move, tudo desligado Porque muita gente tava falando pra mim que ele não tinha como jogar no modo offline, tem sim, tá minha galera Ignora o barulho do vento, que aqui tá ventando muito, eu tô com o símbolo ali do twist, né Mas ignora, eu tô aqui no level 3, eu vou mostrar aqui um pouco aqui minha fazendinha pra vocês, né minha galera Que é o processo aqui que eu tô, ó Isso aqui, como vocês podem ver, é o tanto de dinheirinho que eu tenho Minha gema, eu só tô com uma porque eu vou falar a vocês a loucura que eu fiz, minha galera Quando você é um jogador novo, você só faz bobeira no game E depois você vai aprendendo aí, né minha galera Aí você acaba descobrindo as paradas, né Eu fiz a maior bobeira aí Deixa eu trocar de cor aqui que eu vou botar cor vermelha que é melhor, né E aí eu fiz essa doideira aí de gastar, minha galera As gemas aqui, ó, né Isso aqui é as paradas que você vê aí, tudo que tá na loja Isso aqui também, isso aqui é a parte que você compra, né Suas coisas aqui Isso aqui é a minha fazenda, né Como vocês podem ver, tem muita coisa aí que eu já Praticamente já tô ficando sem espaço, né Eu só tô mesmo colhendo as coisas Porque eu tenho que comprar esse espaço aqui onde precisa de 20 gemas Então essas gemas aqui que eu tô falando pra vocês É muito importante você não gastar Tá, minha galera, então se você começar a jogar esse jogo Dê preferência às gemas Isso aqui, ó Não gaste essas gemas vermelhinhas Porque ela é muito importante pra você tá desbloqueando esses espaços Aqui é a caixinha de correio Que sempre você ganha coisas pra você arrumar, né minha galera Aqui só fazendo Você ganha tanto coisas pra você plantar sementes Como você ganha itens de decorações E ganha também dinheirinho, tá minha galera Você também pega prêmio diário Todo dia você logando aí Você pega aí seus prêmios diários Aqui eu vou ter meu nome da minha fazenda aí Mesquita O local que eu moro Né, aqui eu tô no level, ó Como vocês podem ver Esse jogo, minha galera, é muito lento pra passar Tá, minha galera Ele requer muita paciência Deixa instalado aí, vai jogando Quando você não tiver de bobeira e tal Deixa a notificação, né Ligada Porque sempre vai chegando paradinha Quando a caixinha de correio tá pronta, né Enfim Tem como você botar aqui no modo mais, né Ou menos Não aumentar ou não Só fazendo E aqui é seu personagem, o nome Beleza, minha galera? Então eu vou mostrar aqui na prática um pouco pra vocês Aqui o que eu sei do game, ó Pra gente, pra eu desbloquear esse lote aqui, ó Eu preciso de 20 gemas Aí qual foi a loucura que eu fiz, minha galera? Coletei ali Qual foi a loucura que eu fiz? Eu cliquei aqui Nessa parte Né, minha galera? Aí eu vim nessa parte aqui, ó De gemas E o que que eu fiz? Fiz a maior loucura, minha galera Eu comecei a clicar nessa parada aqui, ó Achando que eu ia tá comprando, minha galera As gemas, né Eu pensei que eu ia tá comprando isso aqui Sendo que eu tava gastando minhas gemas todas Praticamente eu gastei 10 gemas à toa Aí eu comprava as gemas Mas eu tava comprando isso aqui As moedinhas Aí gastei tudo, minha galera Então vocês prestem atenção nessas paradas aí, beleza? E nas partes aqui pra você ver vídeos Né, o meu não tá muito pegando pra ver vídeos, tá, minha galera? Às vezes pega, às vezes não Isso aqui sempre atualizado, tá? Caso você queira comprar algumas roupas Não é muito necessário Né, mas pra quem gosta do personagem arrumadinho Vem alguma roupa que você goste Você pode tá gastando a gema Caso você queira, beleza? É, nessa parte aqui também Sempre vai atualizando Como vocês podem ver Eu comprei o milho Eu comprei bastante coisas aqui já Né, e a cada duas, quatro horas Por aí Você pode prestar atenção nisso aqui, ó Ó, você presta atenção nessa parada aqui Que sempre atualizado Fala que tem que ver um vídeo Eu tento ver vídeo, mas nunca consigo Né, nunca consigo ver vídeos Nessa parada aqui de imóveis Você também pode tá comprando Caso você queira arrumar sua fazenda, né? Que quando você vai desbloqueando os lotes Você pode tá fazendo, né, melhor? Uma sala de espera Montar sua casinha Então é muito importante você também Comprar esses móveis Porque isso aqui sempre vai atualizando, né? Então você deixa guardadinho Essas paradas aí Caso você goste de alguma coisa, ok? E nessa parte aqui Nessa primeira Caso você queira, né, minha galera? O único vídeo que eu consegui assistir Dessa lista aqui Foi esse aqui, ó Que eu peguei esses palhacinhos Esse aqui eu não consegui pegar E o outro lá Eu não consegui assistir o vídeo Né, ó Isso aqui são os pacotes aí, ó Nem sei o que é que vai abrir aí Ainda Praticamente ali não abriu nada, né? Então como vocês podem ver Clicando aqui na minha carinha Aqui é meu personagem Aqui você pode mudar seu personagem, né? Caso você é menino ou menino Aí você vê aqui tudinho, bonitinho Troca cor de pele Aqui as paradas das roupas, ó Todas as roupas que você comprar Ou ganhar, né? Isso aqui são os acessórios dos cabelinhos, ó Você pode tá usando caso você queira Isso aqui é onde você bota seu nome E o nome ali da sua fazenda Né, e você também pode trocar Essas paradas de fundo aqui, ó Que eu achei bem interessante também Tá, minha galera? Eu achei bem interessante essa parte aí Disso ali, ok? É isso aqui É algumas coisas que você volta lá pra loja Né, como vocês podem ver diretamente Aqui são as partes, ó Dos criadores do jogo, ó Né? Tem uns criadores aí do jogo Spa, Pocket Love Que eu já fiz um vídeo sobre ele Então isso aqui são todos os desenvolvedores, né? Do game Caso você queira jogar algum desses Só clicar aí E jogar E aqui é a parte de configuração, né? De áudio, de som e tal Beleza? Então vamos lá Aí é meu personagem Então vamos aqui, minha galera Como vocês podem ver Pra quando você clicar aqui Tem plantações aqui, minha galera Aqui ela dá uma moedinha E as outras dão dois, tá? Então tem uns aqui que dá um A cenoura dá um Aquele negócio aqui, ó Isso aqui, ó Ó, a cenourinha dá um Alguma coisa que eu sei, tá, minha galera? Não é tudo assim que eu gravei Ó, mas a cenoura dá só uma moedinha Né, deixa eu ver o que mais que dá um Acho que isso aqui também só dá um Tá, minha galera? A maioria aqui dá um Tá? Tem muita coisa aqui que só dá um Esse aqui eu acho que dá um E o repolho dá dois Né? Duas moedinhas Né? Então, aí o que mais dá dois Eu vou comprando, ó Duzentos e trinta e um, ó Duzentos e trinta e três Agora vamos ver esse aqui Ó, esse é também, ó Tenta e três Dá dois Nossa, muito vento, né, galera? Esse aqui, ó Duzentos e trinta e sete Tá vendo? Vamos ver de novo Tenta e sete Ó lá, só dá um Tá vendo? Vamos ver essa flor aqui Só dá um Tá vendo? Vamos ver esse aqui Esse aqui também só dá um Quarenta Deu dois Tá vendo? Muitos dá um Muito dá dois Vamos ver o milho Vamos ver o milho Quarenta e três Olha, quarenta e três Quarenta e quatro O milho dá dois Ai, que legal Esse aqui tá Olha, quarenta e oito Aquele ali dá bom, hein? Vou comprar mais Daquele ali, minha galera Aquele ali eu acho que dá três Tá vendo? Então você vai recolhendo aqui, ó Vai juntando, ó Quando ele fica com esses coraçãozinhos aí É que você pode coletar, né? Olha lá, tô com bastante dinheirinho Só que eu já tô quase sem espaço, né galera Olha, as gemas aqui é muito difícil de conseguir Né? Até que eu fiz a bobeira aí de usar a gema Aqui pode molhar Você clica aqui e aí você pode molhar, né? Caso você queira molhar, ó Tá vendo? Você pode regar aqui E eu já tô quase sem espaço, né? Ó Como vocês podem ver, ó Coletei tudo, tá vendo? E agora vamos na caixinha do correio Ver o que a gente pegou aqui Ó Isso aqui é... Este estilo não precisa de explicação Isso aí é pra decorar Mas eu não vou usar Ó lá, ganhei moedinha Aí ele fica aqui, ó Tudo seu fica aqui Aqui é a parte de plantar Aqui é a parte de decorar Ele tá aqui, tá vendo? Isso aqui é tudo decoração que eu já tirei Que praticamente eu tô sem espaço E aqui, minha galera É a parte também de decoração Tá vendo? Que eu não tô usando muito Porque eu já tô sem espaço nenhum E eu vou comprar outra plantinha daquela ali, minha galera Que eu vi que ela dá dinheiro bastante Essa aqui, ó Eu vou comprar duas dessa Vou comprar duas paradas dessa aí Porque eu vi que dá bastante dinheirinho Se eu não me engano, dá três Só que eu já tô sem espaço Já tô praticamente sem espaço, minha galera Vou tirar isso aqui Vou plantar aqui Minha semente Cadê você? Cadê você? Cadê minha semente? Vou plantar um aqui E vou plantar outra aqui Vou dar uma olhadinha Pronto Então o jogo é esse, minha galera Eu tô doido pra poder juntar as gemas Eu só vou ficar coletando mesmo Juntando dinheiro Porque não vai dar pra eu comprar quase mais nada, né? Como vocês podem ver Eu comprei bastante repolho É muito bom você comprar as frutinhas aí Que dá mais E é isso Eu tô doido pra expandir essa parte aqui, ó Que aí é que eu posso fazer outra coisa Aí você vai criar a forma que você quiser, tá, minha galera? Você vai fazer sua fazendinha da forma que você acha que Que vai ficar legal A minha eu fiz assim Também tem essa parte aqui Que vai vir em breve, ó Que é o dos animais Eu mandei mensagem lá pro desenvolvedor Que o jogo tá muito lindo Eu gosto muito desse jogo, minha galera É um jogo calmo Né? Eu não sou muito assim Flify Esse jogo tudo Bada Eu sou muito de jogo assim De calmaria Jogo de empreendimento, né? Criar fazenda Restaurante É... Criar personagem Cuidar Interagir com as pessoas Eu gosto de jogo assim Então todos esses jogos assim, ó Pô, é maior vibe Eu gosto demais Eu jogava High Day Acho que é High Day, né? Eu já tava com a minha fazenda gigante, minha galera Só que na época eu tinha perdido o meu celular Não sei se caiu do bolso Perdi E eu não tinha salvado a conta, minha galera É muito bom você salvar no Facebook Em algum lugar, né? Porque quando você loga em outro aparelho Sua conta tá salva Então eu tentei recuperar, né? High Day Que é uma fazendinha, né? Que é muito bom Tem evento Quem não joga aí E joga que sempre tá atualizando Eu pretendo começar do zero de novo Né? Mas é muito ruim Quando você tá com a fazenda grande E você começa do zero, né? Então é por isso que eu baixei esse aqui Eu falei, ah Vou jogar esse aqui Que é mais simples É mais leve Tô jogando sem internet Como vocês podem ver Funciona de boa Sem internet Né? Isso aqui é o modo de você aumentar O zoom, ó Caso você queira o zoom grande, ó Caso você não queira Você diminui o zoom, ó Tá vendo? Deixa assim pequenininho, ó E aí você vai desbloqueando Com o passar do tempo Aí sua fazendinha vai ficar bem grande, né? E eu não sei o último level Meu colega disse que eu acho que é o 50 Eu não sei E aí você vai jogando É um jogo lento Não é aquela coisa rápida Pra você passar de level Não é preciso você gastar Você investe dinheiro aqui Se você quiser Se você não quiser Você vai jogando de buena Sem investir nada Sem gastar nada Apenas, né, minha galera Jogando aí Pra interagir Beleza? Então esse é o lançamento Foi lançado aí dia 2 E muito obrigado aí Meu colega aí Que me indicou o jogo Que é o Enzo Ele sempre tá me indicando o jogo E tamo junto aí Eu pretendo trazer mais jogos desse Né, pretendo quando tiver mais evoluído Eu vou sempre tá mostrando pra vocês Aqui no canal E é isso aí Um forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo